Fala galera, aqui é Rodrigo Borges mais uma vez com vocês. Hoje nós vamos dar segmento aqui nas nossas aulas de Rede Prof.Buzz. O assunto de hoje é como comandar o inversor Micromaster 440 da Siemens em Rede Prof.Buzz DP. O objetivo desse nosso vídeo, nós temos a pretensão de ensinar como configurar o inversor de frequência Micromaster em Rede Prof.Buzz DP e demonstrar como fazer a programação para controle através de um CLP-S7300 da Siemens. Vamos lá. Primeiro passo. Aqui nós temos a foto do inversor Micromaster à direita e à esquerda nós temos aqui o módulo de comunicação de Rede Prof.Buzz que nós usamos com esse inversor. Então o primeiro passo é o quê? Termos esse módulo de comunicação para instalar o inversor. Esse inversor ele não vem com esse módulo de comunicação, ele é um acessório. Então nós temos que ter ele instalado no inversor. Aqui nós temos o modelo dele, CZSE6400. Feito isso, nós podemos continuar. Depois de instalado o módulo, nós vamos precisar do arquivo GSD desse módulo de comunicação. Lembrando, como eu já falei na aula anterior que eu fiz sobre o encode absoluto em Rede Prof.Buzz, toda vez que vamos inserir um dispositivo em Rede Prof.Buzz para configurá-lo no software, nós precisamos do arquivo GSD. Não vou falar muito de arquivo GSD aqui na aula do encode absoluto, eu falei bastante. Quem quiser pode dar uma conferida lá no canal. Aqui eu vou me limitar a dizer que nós precisamos entrar no site do fabricante ou em algum site que tenha esse arquivo GSD, baixar a versão mais recente e instalar. Aqui tem um link. Então após baixar e instalar, após baixar vamos salvar no nosso computador. Depois de baixar e salvar no computador, nós precisamos instalar o arquivo GSD na nossa configuração de hardware do Symantec Manager. Então para isso, como eu já falei anteriormente na outra aula, vamos abrir lá o Symantec Manager e na configuração de hardware, que é o hwconfig, e vamos seguir esse caminho da foto aí. Opções, install GSD file, ele vai te abrir uma tela para você buscar lá no seu computador onde você instalou o GSD, onde você salvou. Você vai clicar em cima e colocar instalar. Aí ele já vai instalar automaticamente o GSD desse inversor na sua biblioteca de hardware. Beleza? Depois de instalar o arquivo GSD na biblioteca de hardware, nós vamos seguir aquele passo básico de colocar o inversor na rede. Teoricamente a gente espera que nesse momento você já tenha lá instalado, configurado seu CLP, os cartões de entrada e saída e a rede lá aberta. Tendo tudo isso já pronto, você vai lá na tua árvore onde tem os objetos lá, os teus hardware, você vai abrir lá a parte dos dispositivos ProfiBuds e você vai buscar pelo drive que nós baixamos lá o GSD. Vai arrastar ele até a árvore lá da rede. E feito isso, ele vai estar lá na rede. Aí que vem a novidade. O inversor, para você configurar ele na rede ProfiBuds, você vai precisar configurar nele a PPO. Não se espanta com o nome não. PPO nada mais é do que a palavra de controle. O tipo da palavra de controle que nós vamos usar para controlar esse inversor. Existem vários tipos de PPO. Diferenciar muito de uma para a outra é a quantidade, por exemplo, de PZDs que cada uma tem. Nós vamos usar aqui nesse projeto a PZD03. A PPO03. E nela possui duas PZDs. Não se espanta com os nomes não. Sei que é possível, é complicado, mas vai ficar claro mais para frente. A PZD nada mais é do que a palavra de dados. São nossos dados de processo. Então, cada PZD é uma Word. E através dessas PZDs aí, que nós fazemos os comandos. Para controlar o inversor, para ler o inversor. Então, cada PPO vai ter uma quantidade de PZD específica. Beleza? Vamos dar uma olhadinha lá no Symantec Médio. Para a gente entender isso aí. Vou fazer com vocês aqui como seria a configuração do inversor. Deixa eu fechar tudo aqui de novo para abrir desde o início. Quando você instalar lá o seu GSD, você vai vir aqui na sua hw.config, vai abrir aqui dispositivos, Profibus DP, Adicional Field Device, Drives. Aí vai ter uma paixinha chamada Simovert. Aí você vai ter aqui Micromaster 4. Você vai arrastar ele para a rede. Aí aqui, presta bastante atenção nessa parte. Ele vai te pedir um endereço, tá? O endereço que ele está me jogando automático, que é o 3. Eu vou confirmar ele. Muita atenção nessa questão do endereço, tá? Deixa eu voltar no slide lá onde tem a foto do módulo de comunicação. Só para mostrar um detalhe para vocês. O módulo de comunicação aqui, ele tem os Deep Switch. Esse Deep Switch serve para quê? Essas chavezinhas. Elas servem para você configurar o endereço dessa placa, desse módulo. Se eu coloquei o endereço 3 lá, eu tenho que habilitar o Deep Switch aqui para que ele fique marcando 3 aqui no físico também, ok? Tem que ser feito dessa forma, senão depois não vai funcionar a comunicação. Beleza? Então, se liga nisso, tá? Vamos lá. No segmento. Cliquei em cima aqui do meu inversor. Eu vou ter que configurar agora a PPO, tá? Cliquei em cima do Micromaster, ele vai me abrir várias opções aqui de PPO. Eu tenho aqui, ó, PPO1, PPO3, tenho aqui PPO2, PPO4 e N. Palavras aqui que eu posso usar. Eu vou usar a PPO3, conforme eu falei, ó, dá um duplo clique. Aí ele joga para dentro do inversor a PPO3, ok? Vamos dar um duplo clique nela para a gente ver. Reparem aqui, ele me reservou alguns endereços. Eu tenho o endereço reservado 256 e 259. O que isso significa? Que eu tenho aqui duas words separadas para mim trabalhar. Por quê? Porque a PPO3, ó, a PPO3, ela tem duas PZDs. Cada PZD é uma word, ok? Então eu tenho duas words para trabalhar aqui. Então grave esse endereço 256 e 259, que é os endereços que nós vamos usar. Salve configura. Salve copila. Beleza? Vamos entender um pouquinho aqui o que é essa PZD e PPO mais um pouquinho. Aqui nessa foto, essa estrutura que vocês estão vendo aqui, onde tem PKW e PZD, isso aqui é uma estrutura de uma PPO, tá? Cada PPO, ela é formada por um PKW e um PZD. O PKW, eles são identificadores de valor de parâmetro. Eu não vou falar sobre eles agora, ok? Mas é importante vocês saberem que tem. Ele é composto de quatro words. Eu vou falar só da PZD, tá? Que são meus dados de processo. Cada PPO, como eu falei, tem uma quantidade de PZD, conforme vocês podem ver na foto. Eu vou frisar aqui só a PPO3, que é o que a gente vai trabalhar. PPO3, eu tenho a PZD1, que é uma word, e a PZD2, que é outra word. E dentro de cada word, eu tenho algumas funções aqui. Dentro da word 1, que é a PZD1, eu tenho o STW1 e o ZSW1. E dentro da PZD2, eu tenho o HSW e HIW. Não fica desesperado, eu sei que é muita sigla. Vai ficar claro, tá? A gente vai falar de cada um. Vamos em frente. Vamos lá. Na primeira word, PZD1. Vamos explicar um pouquinho o que é cada uma dessas siglas que tem dentro dela. O que é a STW1? Ela é a minha contra word 1, tá? Ela é a minha palavra de controle. O que eu vou fazer com essa STW1, na minha primeira word? Ela é o que você mais vai usar em tudo que você vai fazer agora. É nela que você vai dizer que o inversor tem que entrar em modo RAM, modo stop. É nela que você vai dizer qual o sentido de giro o inversor tem que colocar o motor para rodar, se é sentido horário, sentido anti-horário. É nela que você vai dizer qual rampa que vai atuar, rampa de parada. É nela que você vai configurar, por exemplo, o monitoramento dos status do inversor. Então, essa contra word, ela é a principal, a que você vai usar para tudo. Aí eu botei como exemplo aqui, ligo o motor. E a ZSW1 é a minha palavra de status. Eu vou ver se o drive está rodando, se o drive está parado, se ele está rodando para o lado direito, se ele está rodando para o lado esquerdo. É só apenas status, tá? É apenas para mim ter retorno de status do funcionamento do meu inversor. Então, PZD1 é a STW1 e a ZSW1, que é a palavra de controle e a palavra de status. Essa é a minha primeira word. E o que eu vou fazer com a minha segunda word? A minha segunda word, eu tenho a HSW, que é nada mais que o meu setpoint de velocidade. É através do HSW, que eu vou setar qual velocidade que eu quero que o meu motor rode. Aí eu botei o exemplo aqui do range de 0,16,384, que é o máximo que eu posso chegar. Esse 16,384 seria como, por exemplo, eu falar que eu quero que o meu motor rode a 60 Hz e em 0, eu quero que ele fique parado em 0 Hz. E o H e W é a minha leitura de velocidade, é para ler status também. É como se fosse a ZSW1 lá na Word 1. Então, isso aqui que é a minha PZD1 e a minha PZD2. Então, nós vamos trabalhar aqui nesse exemplo hoje, só com a PZD1 na STW1, que é a minha palavra de controle, e na PZD2 só com a HSW, que é o setpoint de velocidade. Aqui embaixo tem um exemplo da Contra Word 1, como eu coloco lá no programa. O que eu tenho que fazer para funcionar? Você deve estar se perguntando. Para fazer funcionar, eu simplesmente tenho que mover um valor para dentro da minha palavra de controle. Então, a minha STW1 fica esperando lá um valor. Esse valor que eu movimento para dentro dela vai definir o que o meu inversor vai fazer ou não. Aqui, por exemplo, se eu movimentar o valor 3832 em decimal ou F8 em hexadecimal, eu vou ter esse seguinte status da palavra de controle. Eu peguei esse valor aqui, 3832, e aqui eu peguei ele e botei ele em binário, tá ok? Para a gente poder ter aqui uma noção de como ficaria cada bit da palavra de controle. Então, aqui eu tenho 16 bits do 0 ao 15, tá? Cada bit desse representa uma função na minha palavra de controle. Hoje, eu vou falar só de alguns aqui, os principais. Mas depois você pode buscar o que cada um significa, tá ok? Então, vamos lá. O meu bit 0, meu bit 0, na palavra de controle, na minha PZD1, ele é o bit que vai dizer se o meu inversor está rodando ou se o meu inversor está parado. Se ele deve rodar ou se ele deve ficar parado. Então, quando eu coloco esse valor aqui, 3832, eu estou dizendo que o meu bit 0 fica em 0. Então, quando eu jogar esse valor na minha palavra de controle, o meu inversor vai ficar em modo stop, em parado, tá? Agora, se eu jogar um outro valor, sem ser 3832, que o meu bit 0 fica em 1, aí eu coloco o meu inversor no modo RAM, entendeu? Então, o bit 0 em 1 habilita o inversor e o bit 0 em 0 desabilita o inversor, beleza? Outro exemplo aqui, sentido de giro, na PZD1. No sentido de giro, se eu jogar o valor, por exemplo, aqui, 3829 na minha PZD1, eu vou alterar um bit aqui, que é o bit 11. O bit 11, o que é que o bit 11 é? O bit 11, quando ele estiver em 0, como aqui embaixo, o meu motor vai rodar em sentido horário. Quando ele estiver em 1, o meu motor vai rodar em sentido anti-horário. E você repara outra coisa. Quando eu jogar esse valor 3839 na minha palavra de controle, o bit 0 aqui, que eu falei no relágio anterior, ele vai para 1. Ou mesmo que eu jogue esse valor de baixo aqui, 1791, que é para ele rodar em sentido horário, o meu bit 0 também vai para 1. Lembra que eu falei, bit 0 em 0, o inversor parado. Bit 0 em 1, inversor rodando. Então, nos dois casos aqui, tanto fazendo o motor rodar em horário ou anti-horário, o bit 0 vai para 1. E o que define o sentido que ele vai gerar é o bit 11. O bit 11 em 1 roda em anti-horário, o bit 11 em 0 roda em horário. Beleza? Vamos ver isso lá no programinha que eu fiz, para a gente entender melhor. Vamos lá. Abri aqui a lógica que eu fiz. Eu fiz um programinha aqui bem básico, bem simples. Não tenho pretensão de achar que é a única forma de fazer. Sei que existem outras formas, mas eu fiz aqui de uma forma um pouco didática, para que a gente tenha uma compreensão de como funciona, tá? Aqui eu vou demonstrar como você move esse valor para dentro da palavra de controle. Vamos lá. Eu fiz tudo no B1. Eu botei aqui, programa destinado a demonstrar o acionamento de um inversor de frequência Micromaster 440, através de rede Profibus DP. Aqui na Network 1, eu fiz um comandinho, tá? Dois botões, o botão para ligar, o botão para desligar, e uma memória, que é um flag. Então, o i0.0 liga, o meu motor é um contato aberto. I0.1, o contato fechado, é para desligar. E a memória FN0.0 é o flagzinho que eu vou usar no programa. Eu tenho o selo aqui embaixo. Então, quando eu apertar o i0.0, fecho o contato e boto a memória dentro. Fica acertado por baixo. Se eu apertar o botão i0.1, desligo. Network 2.0.0.0.0.2.0.0.0.0.1.0.1.4.0.0.0.1.0.0.1.0.0.0.1.0.1. Vou usar lá o STW1, que é onde a gente vai controlar o estado do inversor. Se ele vai estar ligado, desligado, beleza? Na linha 2 aqui, eu estou usando aquele flag M0.0 com contato fechado. E estou usando um bloco chamado MOVE. Eu acredito que todos que estejam vendo já sabem o que funciona, mas o que esse MOVE faz? Ele vai movimentar o valor que tiver aqui na entrada para a saída. E na saída, se vocês repararem, eu botei uma QPQW256. O que é PQW256? É o meu PZD1. Lembra lá, quando a gente configurou o hardware aqui? Ele reservou para mim o endereço 256 até o 259. Então, o 256 é o meu primeiro Word, que é o meu PZD1. E o 258 é o meu PZD2. O que eu estou movendo aqui? Eu estou movendo aqui um valor em hexadecimal. O EF8. Lembra o EF8? Aqui, no primeiro slide, eu disse que o EF8 aqui é a mesma coisa que 3832 em decimal. E nesse EF8, o meu bit zero, que é o bit que coloca o inversor em RAM ou em stop, ele está em zero. Então, com esse valor que eu estou movendo, esse EF8, eu estou dizendo que eu quero que o meu inversor fique desligado, fique em modo stop. Então, toda vez que o meu flag lá, o meu 0.0, ele não for acionado, quando eu não apertar o botão em 0.0 para ligar, que ele estiver desligado, eu estou mandando para o meu inversor, através da rede, através da palavra de controle, esse valor aqui, que mantém o meu inversor desligado. E na segunda linha? Na segunda linha, eu já vou estar habilitando o meu inversor. Eu vou mover outro valor. Eu peguei o mesmo flag, o M0.0, agora no contato aberto. Estou colocando ele para assinar o outro bloco move. Sendo que agora eu estou movendo outro valor. Estou movendo o valor 6FF. O que é o valor 6FF? Se a gente voltar nos slides lá, o 6FF é a mesma coisa que eu falar 1791 em decimal. E o que ele faz? Mas, quando eu movo o 6FF, eu estou colocando o bit 0 em 1, ou seja, estou mandando o meu inversor entrar em modo RUM, RAM, e eu estou colocando o bit 11 em 0. Então, quer dizer, eu vou fazer o meu motor rodar no sentido horário. Então, o 6FF movimentando para PQW256, que é o meu PZD1. Ok? E aqui embaixo, eu estou movimentando outro valor. Eu estou usando o meu flag M0.0, que aperto, que só vai ser acionado quando eu apertar o botão para ligar o motor. E eu estou usando outro bloco move para mover agora o valor EFF para PQW256. O valor EFF, que é a mesma coisa que 3889 em decimal, ele coloca o meu bit 0 em 1, fazendo o meu inversor ir para modo RAM, e o meu bit 11 em 1, que diz que o meu inversor vai rodar no sentido anti-horário. Você pode estar se perguntando, mas o que é esse I0.2 que tem no meio? Por que eu coloquei esse I0.2? Ele é apenas para mim poder diferenciar qual o sentido que eu vou usar. Aí você vai se perguntar, então é essa chave que faz o sentido de giro? Não, não é essa chave. Por que eu coloquei essa chave aqui, esse I0.2 fechado em cima e aberto na de baixo? Por que como eu estou usando o mesmo flag, que eu estou usando aqui o M0.0, nesse meu programa de exemplo, se eu não colocasse nada aqui no meio, ele ia querer acionar os dois ao mesmo tempo, ia dar problema, né? Concorda comigo? Então eu coloquei uma chavezinha aqui apenas para modo didático, mas na prática a gente não faz o programa dessa forma. Geralmente você tem um comando, tem uma alavanca, uma manete, uma chave que você direciona qual o sentido que você quer rodar. Então vão ser dois contatos diferentes. Aqui eu coloquei o mesmo contato. Então eu separei com esse I0.2 aqui, como se fosse uma chave de duas posições. Mas o que define o sentido de giro é esse valor que eu estou movendo aqui para a palavra de controle. No caso aqui, para o sentido horário é o 6FF e para o sentido anti-horário é o EFF. Isso é a manipulação da palavra de controle. É assim que nós conseguimos comandar o inversor por rede. Lembrando que o 256 é o meu peso e é D1. Ok? E outra coisa também importante que nós precisamos fazer para fazer esse inversor, fazer o motor rodar, além de definir se o inversor está ligado ou desligado, e além de definir qual o sentido de giro, nós precisamos para que ele rode, informar qual a velocidade que nós desejamos que ele rode. Sem o 7 pontos de velocidade, ele não faz nada. E o 7 pontos de velocidade, ele está no PZ2, como PZD2, como nós falamos no início. O PZD2, ele aqui é representado pela nossa Word 258. Lembra que definiu lá quando a gente configurou o inversor? Então, através do HSW que está na PZ2, nós vamos definir a velocidade. Aqui eu fiz duas linhas para representar. A primeira linha eu coloquei uma inicialização de variável. Quando o motor estiver desligado, que o M0.0 aqui estiver fechado, que é o botão desligado lá, eu vou mover 0 para dentro da PQW258. Ok? Só a questão de inicializar a variável. Quando eu fizer aquele ROD, eu vou botar M0.0 aberto, que é quando o meu botão acionar, e eu vou mover um valor. No caso aqui, eu coloquei 16.384, que é o valor máximo, que representa para mim aqui 60 Hz. Então, eu vou jogar o meu motor lá em 60 Hz girando. Ok? Dentro da PQW258, que é o meu PZD2. Agora, tu pode tentar, mas se eu não quiser que ele rode 60 Hz, se eu quiser controlar essa velocidade. Pô, você pode fazer de diversas maneiras. Você pode colocar diversas condições aqui, cada condição fazendo ele rodar em uma velocidade diferente. Você pode fazer várias linhas aqui, com vários moves diferentes, cada um movimentando um valor. Por exemplo, ah, eu quero que ele rode em 50% da velocidade. Tranquilo, você vem aqui, faz outra linha. Copia aqui. Joga para baixo, com exemplo, tá? Sei lá, metade aqui daria 8.192, ó. 8.192. Aqui ele já roda na metade da velocidade. Aqui ele rodaria, por exemplo, em 30 Hz. Você só teria que colocar alguma coisa aqui para diferenciar. Sei lá, vamos supor, uma esteira. Você quer que quando ela chegue em determinada posição, que ele diminua a velocidade. Aí você pode botar um sinal de um sensor. Tipo, ó, aqui na linha de baixo. Você bota um sensor aqui, sei lá, M0.1. Vamos supor que isso aqui seja um sensor e quando ele detectar, o motor estiver ligado e detectar aquele sensor, ele vai mover esse valor, entendeu? E assim por diante. Aí vai na tua necessidade. Mas o importante que eu queria mostrar para vocês é como você manipular a palavra de controle para que você consiga controlar o inversor através de rede ProfiBuds. Beleza? Lembrando que, depois de tudo isso aí, você tem que fazer download para dentro da CPU. Tá? E configurar o inversor, né? Porque aqui eu não falei sobre parametrização de inversor, mas você tem que fazer, nem que seja parametrização rápida, você tem que fazer. Beleza? Para tudo funcionar legal. Bom, galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, tá ok? Que eu vou estar respondendo com o maior prazer na medida do possível. E obrigado aí pela presença de todos, tá ok? Um grande abraço aí e até a próxima.